Alguém me ajuda, vai. Moisés? Opa! Pra fugir do trânsito, não tem milagre assim. Tem o Porto Vias. No computador ou celular, você traça e compara seus caminhos pra saber qual o mais rápido. Um benefício do Porto Seguro Alto para segurados e não segurados. Valeu pelo milagre, hein? Milagre nada, Porto Vias. Quer tirar onda daquele seu amigo que sempre chega atrasado e coloca a culpa no trânsito? Então cola esse vídeo no mural dele, quem sabe ele se toca.